A peça foi vista por 100 mil pessoas. E o público também, o artista tem que ser humilde, sabe? O público, ele não vê... Eu peço que é uma pessoa, né? O público não vê o que o artista fez. O público vê algo que está entre o artista feito e o que ele está vendo. O poeta é um fingidor. E finge tão concretamente que ele fingir que a dor, a dor deverá ser. Vou fazer.